A CIDADE NO BRASIL 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 Galera do Waves Estamos aqui na paradisíaca Ilha Kudaharu Kudaharu Kudahura Estamos aqui no Kudahura O dia hoje foi de folga Mas na real a folga Foi pra galera curtir né? Primeiro dia E galera começou com o café da manhã ali massa Reunião Pra o cara que organiza o evento Dizer o que a gente iria fazer hoje E aí a galera foi surfar Cada um pro lado Outros foram mergulhar Com as esposas Acabei caindo ali no pico de Sultans Onde vai rolar o campeonato Fui treinar com a minha monoquilha Que a primeira bateria É... vai ser Com monoquilha né? Os caras já tinham treinado ontem Sane Garcia sou bem pra caramba de monoquilha E aí fui ali hoje em Sultans Altas ondas E até um metro nas maiores da série E agora depois do almoço Aqui de Boucher Curtindo esse visual Que realmente né? Todo dia que o cara tá Sendo convidado pra um resort Da magnitude do Four Seasons só Falei até bonito É isso galera Vamos ver aí o decorrer da semana Amanhã tem mais Valeu Valeu Tchau 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 Tchau